Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Leda Hort E olha só essa maravilha aqui, rapaziada Hoje, mano, é o grande dia que eu vou mostrar a saveiro do pai do Renato pro Renato, mano Renato ainda não viu o som, tá ligado, da saveiro E, velho, eu quero ver muito a cara dele na hora que ele vê o som Mano, porque é o meu som antigo da minha saveiro, pra quem lembra da saveiro mandelão, mano Antes tinha um paredão de som E, mano, vocês lembram do jeito que o bagulho era forte E eu montei todo esse som aqui na saveira do pai do Renato, tá ligado? Eu já mostrei pro Elton, mano, ele ficou de cara como que o som ficou E hoje, mano, é o dia de mostrar pro Renato Então, mano, sem enrolação Agora, Nath, tira a capa aqui, meu amigo Já vamos colocar aquele lado lá Já vamos arrancar tudo Ah, tá aqui Falei, ué, cadê o resto? O resto tá aqui Vamos pegar essa parte e já colocar lá em cima Vamos colocar lá em cima primeiro Colocar a merda, né, porque a primeira acelerada O bagulho vai fazer tum Lá embaixo O paredão vai desmoronar Pronto, rapaziada, já tiramos a lona dela aqui, mano Olha só do jeito que tá o somzão Mano, o estepe que ficava nesse cantinho Não cabe mais Agora vai ficar aqui no meio Coronado O bagulho ficou bravo, né, mano? Ficou forte? Não, o bagulho ficou igual ao dinheiro da saveiro, mano Ficou igual ao seu saveiro, só que nessa Nessa? Agora na saveiro do Elton, mano Ficou bravo demais Ficou forte pra caramba Eu acho que, tipo assim, o massa dessa aqui Você pode usar ele sem ser Isso No caso da sua não dava, porque era mais curto Era pequenininho E abafava, né? Mano, essa aqui, rapaziada Teve que trocar até a caixa Você percebeu que trocou a caixa? Não Não, tu percebeu? A outra caixa era maior Essa daqui é mais comprida Mas ela é mais baixinha E a minha saveiro Ela A caixa dessa aqui era maior Então ela não conseguia fechar Aí ele trocou a caixa pra ficar, tipo É uma caixa azul, né? É uma caixa azul Lembra? Aham Mano, vamos subir lá Vamos mostrar pro Renato Vamos nessa Nossa, quase bate no rapaziada a porta Chama, filho Olá Vem aqui do céu Bora Venha Para o nosso planeta Mano, agora vai ser a hora de ligar o som Vamos montar aqui, o El O que você acha que o Renato vai achar isso, rapaziada? Nossa, cara dele A cara dele Eu acho que ele não gosta muito de som, não Eu acho que a sua reação Porque eu vi no vídeo depois É assim, ó Atrás de mim Eu vi Coloca aí, editor Mano, de verdade É seu, é do re Mano, é de vocês Eu só não quero que pegue o som E tipo, tire, tá ligado? Que é um presente Mano, vocês viram, rapaziada? Eu pensei que o El Tinha gostado Depois no vídeo Ele não tava gostando Ele deu golpe Ficou legal pra caramba Ficou bom? Ficou bom Ai, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ai, 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 ai Não sei Tô com medo de assustar e jogar a câmera longe Segura a câmera Vou derrubar, rapaziada O que esses caras estão fazendo, viado? Não sei Enquanto eles estão fazendo Eu tô idiota Rapaziada, aqui em casa É uma loucura, cara Esse carro tá explodindo O bagulho lá no micro-ondas O Renato tá abertado Pega aqui, Coronado Vambora, Coronas Pega aí Boa, mulher Eu tentei ligar esse som Eu não consegui Hã? Eu tentei ligar Eu não consegui Você não conseguiu? Eu não consegui 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 Me dá um rolê O que ele tem que fazer aí Bom, rapaziada Já liguei o som aqui Da Saveiro Já, mano Mano, olha isso Rapaziada Eu não sei o Aranato Aranato, ó Cadê o moleque? Mano, vamos mostrar pra ele? Rapaziada Mano O que que tá acontecendo aqui? Que isso, cara? Pô, adivinha Que som é esse, mano? Adivinha De quem é? Punk Não, já Ah Minha camionete Não, mano É a sua Saveiro É a Saveiro do seu pai, na verdade Você tá com som? Botei, filho Mano, olha o paredão que tá Nervoso, moleque Olha ele, viado O carro do seu pai, velho O fogo está alto, hein, velho Ficou bravíssimo Pô, Saveiro Turbo com som, velho Caralho, gente Pera que o seu som não é, né? Aham Meu pai, meu pai sabe? Sabe Eu disse o primeiro que eu sei Ficou nervoso, né? Saveiro Turbo com som Olha isso aqui, rapaziada Ficou bravíssimo, mano Eu já tô ficando tudo Mano, olha isso aí, velho Vai, vai Vai, 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 vai Ô, Buca Lembra do som do antigo da Saveiro? Bravo, né? Faz feio Scairo Turbo com som Vai, vai, vai Você gostou mesmo? Sabe Tá e amor Vai sentar com o meu mind O bravíssimo demais, velho Vai, vai, vai Tá e amor O que você tá fazendo? Que música você curte? Eu dou, Zé. Curtiu? Pode dar um rolê agora na rua. Depois ela deita aqui? É, ela fica aqui atrás. Mas ela fica pra cima. Olha o look. Mas ela fica pra cima? Ah, ela fica assim. Ela deita assim? Não, ela deita normal. Pega aí que eu te mostro. Ah, você arrumaça os fios, né? Não, mas é pra deitar. Mas você quer colocar a virada pra cima? É, Batu. É, dá também. Oi? Mas isso não é prova d'água, né? Tem que tomar cuidado, não tem? É todo o som, né? Não se pensa que o senhor era prova d'água, prova d'água. Não, não é. Nenhum som. Não sei que o senhor era. Velho do céu. Coloca um som aí que você curte. Ok. Ficou muito bravo. Oi, sabia que teve que fazer? Não lembro também. Sabia que teve que fazer? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Oé? Que que é isso, cara? Que isso? Que isso, cara? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, cara? É, Renan? É, Renan? Estremece, então, vamos ver. Você vai fazer sertanejo também? Eu gosto de sertanejo. Ô, coloca um sertanejo brabo aí. Mas e o copyright? Copyright eu falo pro editor, grande editor fazer. Ó, o Renan tá colocando um grande som. Vai colocar o C. Não era sacanagem Essa música aí lá, mano Rapaziada, esse aqui, mano, é o som Rapaziada, curtiu mesmo? Mano, é seu o som, tá ligado? Mano, vai ficar no seu carro É presente Não, é presente seu Eu só não quero que você estraga Não, o som que eu tô te dando é seu mesmo Eu só não quero que você estraga Ô, tô vendendo, hein, viado Ah, não Ué, é meu Não, então eu não te dei nada, tá emprestado Cuidado, né Você pagou isso? Eu deixei o cenário do meu carro um mês Tá rendendo, é seu Ah, então eu te dei também Rapaziada, é isso, mano Mano, é, esse é o novo som da Sadeira do Pazerê Você já tinha visto, só o Renato que não viu Curtiu mesmo? Curti, mano Ó, não estraga o som, o som da Délice, Lé Mano, curte, vai no rolê Vamos nos rolê de sonzão Sabe o que você pode fazer? Ah Esse som versus o som da Sadeira do Pazerê Mano, ver qual que toca mais Será que toca? Se eu pegar o som da L200, botar com esse aí, fazer uma mescla e virar um Um mega bagadão Sabe que você colocar de frente ali Um queima outro Um queima outro, sabia? Não, até estourar Não, tem que colocar um do lado do outro Daí você vê que som é mais alto, entendeu? É, porque se colocar de frente eu acho queima o módulo, né É, que queima o atalante, cara É, um queima o outro Mano, eu quero falar pra vocês então É isso, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou Ui Ah, cara do filho da mesa O cara tá do lado